Ah, lá pra cima, agradecer mais uma vez a todos vocês, muitíssimo obrigado, passamos, não é? Eu queria de todo o coração, todo o amor, agradecer, agradecer a todo mundo, pedir a vocês que cuidem, porque a coisa está ficando mais complicada, cuidem-se, usem as máscaras, por favor, álcool gel, é importantíssimo, não bobrei, não é? Beijo enorme, e até a próxima semana, se Deus quiser. É um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não. Olha o jeito das cabezas que ela sabe dar, olha só o que me diz que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba-sambar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba-sambar. Só que o amor é um pouquinho de Brasil, ia, 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 desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não se entrega, não. É, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não tem medo de fumaça, ai, ai, que não tem medo de fumaça, ai, ai. Não se entrega, não. Olha só o que me diz que ela sabe dar, olha só o que me diz que ela sabe dar, olha o jeito das cabezas que ela sabe dar, olha só o que me diz que ela sabe dar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba-sambar. Morena boa, que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba-sambar. é um pouco de Brasil, ia, 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 á, esse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz... Então vem um povo de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega não, que não se entrega não, que não se entrega não.